No canal aberto desta quarta-feira, vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Você vai ver também como a Bolsa de Valores afeta a vida, até mesmo de quem não investe. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto, Pai ao Ar, meio-dia e trinta até uma e meia da tarde. Obrigado.